se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo rapaziada por exemplo esse vídeo aqui do a 14 só quem é membro assistiu o primeiro que todo mundo então fica atualizado o mais rápido possível aqui é outro vídeo também já tá disponível desde ontem pessoal somente para membros e para quem não é membro vai sair apenas hoje tá então seja membro clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores 2 reais 3 reais 8 reais lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal então se torne membro aí o canal Android sempre e do canal droide allen pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o alec do canal droide sempre e galera vamos falar sobre mais update né pessoal da Samsung deixa o like porque isso ajuda muito crescimento nosso trabalho a gente tá publicando conteúdo novo todo dia tá todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal então dá essa moral aí para poder fortalecer beleza pessoal então olha só Samsung lança atualização de dezembro de 2023 para você fold 2 nos Estados Unidos pessoal há muito tempo né pessoal e não receber atualização aí para o aparelho se falamos sobre a última atualização ele recebeu uma atualização em outubro com uma atualização de de segurança e por algum motivo a empresa não deu o pet de novembro de 2023 embora fosse elegível para atualização mensal e agora ele agarrou diretamente a atualização de dezembro de 2023 a atualização de dezembro de 2023 não é uma atualização significativa de recursos em vez disso vem com uma atualização de segurança que oferecerá diversas melhorias nas funcionalidades dos dispositivos entrando em detalhes a atualização mais recente terá mais 60 correção que foram adicionados pelo Google e pela atualização da Samsung notavelmente os pets incluídos pelo Google resolveram problemas com o sistema operacional Android enquanto os pets da Samsung corrigem problemas relacionados aos dispositivos Galaxy a atualização mais recente para o Galaxy Fold 2 já está disponível para variantes vinculados né pessoal e não vinculados também e tá aí binário 5 né respectivamente beleza então tá aí pessoal quem também tem o Z Fold 2 né o modelo um pouco mais antigo aí né que ainda é muito bom logo vai tá chegando aqui no Brasil a atualização né como vocês podem ver aqui realmente teve um atraso aí para esse pé de segurança para esse modelo então se você tem esse modelo aqui no Brasil tá achando estranho aí que não tá chegando nenhuma atualização então promete tá aí pessoal motivo ele teve um atraso aí tá é o que tá acontecendo acontecendo também com o i34 5g né pessoal vamos ver se vai chegar ou Android 14 com o i6 ou pet de dezembro né eu acredito que seja logo o pet de dezembro pessoal porque eu até fiz um vídeo a respeito sobre isso tá se você não viu confere aí porque a Samsung falou que iria atualizar a série S23 primeiro né mano aqui no Brasil então acredito mano que nós que tem uma 34 a 54 vai se belar lá para janeiro tá vamos ver o que que vai estar acontecendo beleza pessoal tá isso mas vou ficando por aqui fiquem todos com Deus grande abraço valeu